Boa notícia, né, esse retorno dos brasileiros finalmente, né, Rodrigo? Sim, retornando de gás. Essa semana a gente trouxe aqui o Rogério N. Tablián para avaliar os riscos de que a guerra transborde, vamos dizer assim, para outras áreas ali do Oriente Médio. E vocês viram que isso está se aprofundando, né, eu estava acompanhando. Os Estados Unidos estão apostando bastante nessa frota, estão mandando uma frota lá para o Mar Vermelho. Então, o risco é cada vez maior e Israel mandou, reforçou os batalhões no norte em direção ao Líbano. E, enquanto isso, a população de Gaza segue nessa situação que nós estamos acompanhando há várias semanas, né, quase três meses já de guerra. Esse aqui é o primeiro, é o primeiríssimo grupo, né, de brasileiros que saiu de Gaza, né. Esse segundo, eu não sei, eu não consegui diferenciar. É, esse aqui é o primeiro. Esse é o primeiro. O segundo ainda não tem imagens, eu acho, né, dessa... Acho que ainda não tem imagens. Só o avião, é. Então, a gente em breve vai ter as imagens desse segundo grupo que, felizmente, conseguiu sair lá de Gaza, que vai se tornando um território quase inabitável, né, Vivian, William. Difícil que 2 milhões e 300 mil pessoas, agora um pouco menos, né, consigam viver toda a infraestrutura urbana devastada, destruída pelo Estado de Israel. O avião deve chegar no sábado, por isso que a gente ainda não tem imagens no Brasil, obviamente, né, mas esse avião chega no sábado. Infelizmente, era um outro movimento que a gente já aguardava, né, Vivian e Rodrigo, é que a atenção das pessoas em relação à guerra vai diminuindo, né. É um assunto cansativo, todo mundo fica cansado, é exaustivo falar sobre guerra. A gente passou três meses vendo crianças mortas, pessoas estraçalhadas, bombardeios, gente sem casa, gente passando fome. É um assunto que realmente cansa a gente, a nossa saúde mental mesmo, né. E a atenção das pessoas em termos de redes sociais, o nosso gap de atenção é muito pequeno, né. A gente quer sempre mudar de assunto, a gente vive na era do TikTok, né, que você dê vídeos de 30 segundos e arrasta para cima para ir para o próximo assunto. E aí, a gente tem falado muito pouco sobre a guerra de forma geral. As notícias chegam também lá da região com muito menos intensidade para a gente. Cada vez menos a gente tem falado sobre esse tema no Brasil. Por sorte, os brasileiros estão conseguindo sair dessa região de conflito e o conflito continua. As mesmas coisas continuam acontecendo. Bombardeios diários, pessoas morrendo, pessoas deixando suas casas. A gente vê agora, infelizmente, menos pressão internacional, inclusive, né, já que o assunto arrefeceu. Sai das pautas da imprensa, dos veículos de comunicação, da conversa cotidiana das pessoas e também dos debates diplomáticos. Então, a gente vê menos esforços, por exemplo, para que os bombardeios de Israel cessem e que a situação seja normalizada. Cada vez mais distante a situação de resolução desse conflito lá na região de Gaza. Terrível, mas não nos esqueçamos, né, que quase 10% da população de Gaza, mais de 20 mil pessoas, são 2 milhões e 300 pessoas que moravam ali, né, foram dizimadas, morreram, desapareceram. É um número muito, muito, muito grande. É um número muito, muito grande.